Laura Cesario Caetano Amaral A Laura gosta muito de brincar Luiz Miguel de Almeida Araújo É a minha forma cura O seu parceiro de loucura Meus amigos, meus colegas Um abraço quer me dar A querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço a Deus Nessa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço a Deus Nessa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje em dia de alegria Eu vou te te reconhecer É a minha forma cura O seu parceiro de meu bem Meus amigos, meus colegas Um abraço quer me dar A querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço a Deus Nessa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver 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 São ou são nossos artistas? Sim! Lindos demais! Eu acho que eles merecem mais aplausos! Obrigada. Obrigada. Obrigada.